Minha mente pervertida funciona como relógio ao som do tic tac Quando pego minha carteira a sua pé O Brasil faz tic tac, todo mundo canta aí Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Bota a mão no joelho, bota a mão no joelho Meninas, coloque a mão no joelho, bota a mãozinha no joelho Novinha, bota a mão no joelho Mas elas fecham, fecham, fecham Mas ela abre, mas ela fecha, bela Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Abre, 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 abre Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic Abre, abre, ligue e vem Minha mente pervertida funciona como relógio ao som do tic tac Quando pego minha carteira a sua perninha Abre, 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 quem gosta de hoje Aê, levanta a nota de sim O risco da preta Levanta o eu, né gente Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic Abre, abre, se música eu levo Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic Abre, 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 abre Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Agora, note a mãozinha no joelho aí, ó Coloca, 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 coloca Coloca, coloca, coloca a mãozinha no joelho Deixa, escancar a mala do seu som, parceiro Chegou a ritmo cedo Mais velha, fecha Mais velha, abre Sabe produções Alguém segura aqui por favor, eu vou dar risada, o sabe, bote a mão no joelho, sabe? Bota a mão no joelho, sabe? Bota a mão no joelho, é o empresário do sucesso. Mas ela fecha, mas ela fecha, os lindas salvador, 25, equipe 25. Abre, 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 abre. Vão, zápio Phone, �rive, eee, eee Mota agreements, umaONETI Tic, daque, tic, daque, tic, daque, tic, daque Zápio, 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 zápio Zápio, zápio, segura, segura,levant shit, dirão Zápio, zápio Cê tá dansando pra porra, né? Já ainda não descobriu você, rapaz Já é um canalha, ó Já é perraço Esse menino dança, esse menino dança Vem aqui, ó Minha mente pervertida Funciona como um relógio Ao som do tic tac Quando pego minha carteira A sua perninha Abre, abre, abre Abre, abre, abre Tic tac, tic Tic tac, tac, tac Abre, abre, abre Tic tac, tic tac Tic tac, tic Pra finalizar, bota a mão no joelho Bota a mão no joelho É o coloque a mão no joelho É hit, música O nome do ladrão de coração é Vitor Santos, o rei das fêmeas Mas elas fecham, fecham Lá, lá, lá Mas ela abre Abre, abre, abre Rit, música Mas ela fecha Fecha, fecha Mas eu abri Lá, 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 lá Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Abre, abre, abre Abre, abre A, a, abre Tic tac, tic tac, tic tac Eu adoro, abre Eu adoro o Vespa e o dois do centro Eu adoro, adoro Tic tac, tic tac, tic Ritmozinha, ritmozinha, ritmozinha Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac